Gente, eu sou suspeito de falar alguma coisa desta localidade, até porque vários pontos turísticos eu já mostrei dentro do nosso programa do JP do Araguaia e desta vez, nesse Aventura Tour que estamos percorrendo aí com a equipe do Secreta Bike, eu não vou deixar de registrar, gente, em hipótese nenhuma um desses momentos maravilhosos que é esta caixoeira e esse poço, um lugar maravilhoso, eu estou aqui do lado do Miguel Chega aqui, Miguel, o Miguel também é um turista, conhecedor da natureza, faz rapel, cara que também curte a natureza Miguel, você é de onde mesmo? Eu sou de Jataí, seu JP Jataí, Goiás Vim cá, e essa região é repleta de muitas belezas naturais ou tem praticamente só ele? Rapaz, tem muita cachoeira aqui, aqui, eu não sei se o senhor conhece, aqui tem samambaia, tem abóbora, tem cachoeira de São Domingos é tudo aqui, região caiapônia, piranhas, então tem diversas atrativas aqui para quem gosta de aventura Cara, eu vou dizer um negócio, cara, você mora num paraíso ecológico, natural e milionário, velho eu vou dizer um negócio, a partir de agora eu tenho quase certeza que vai ser muito frequentado porque é o trabalho que eu faço, divulgação, acompanhando, usar as baladas e festa e desta vez, gente, vocês podem crer que vale a pena, vale a pena, não vale, Miguel? Rapaz, aqui é muito bom, se der uma olhada em volta aí, você vai ver que tem galera que vai acampar tem uma galera ali na beirada do rio ali, realmente aqui não perde, quem vem aqui não perde, é um lugar muito bom Miguel, você que é conhecedor aqui, essa localidade, ela é aberta para os turistas, é um local, propriedade particular como é que é que funciona? Para quem quer vir aqui conhecer essa beleza Então, JP, para mim, igual é a minha primeira vez aqui também, a gente fez o percurso, realmente é um percurso longo de terra provavelmente sim, deve ter um proprietário, um particular, mas ele não impede em nada que a galera vim no atrativo natural Eu acho que como os demais lugares também, é só respeito à natureza, né cara? Evitar de deixar lixo, preservar, cuidar, evitar de arrancar galhos, quebrar árvores, isso é normal, né? E eu torço e luto por esse trabalho ecológico também Não, sim, sim, para a gente que pratica esporte de aventura, que frequenta esses lugares naturais é crucial que a gente venha, traga o nosso lixo e leve o nosso lixo E se possível, coletar o lixo do outro, tem muita gente que não tem essa consciência que a gente tem da natureza de fazer o cuidado, de zelar, para que o proprietário não venha a encerrar ali a visitação Verdade Gente, olha, eu vou dizer um negócio para vocês Olha só a coloração desta água, gente Olha lá o fundo, como é lindo, gente É uma maravilha, um espetáculo na região de Jataí Como é que faz para... Ah, é... Desculpe, gente O Miguel acabou de me corrigir aqui Aqui é a região de Caiapônia, né? Caiapônia, é verdade Em torno do Goiás em si, todo tem lugares fantásticos Nas imagens que vocês estão vendo aí do drone, é um lugar fantástico, tá? Agora, para as pessoas que quiserem conhecer aqui O local certo é chegar na cidade de Caiapônia? Sim, melhor vir por Caiapônia, para quem não conhece Lá, normalmente, um ou outro ali vai saber da informação certinho do local Quem vem de Doverlândia também tem acesso melhor Quem vem por Doverlândia, sim Porque a estrada que dá acesso aqui Para quem está em Caiapônia, é a estrada que vai para Doverlândia Então, para quem vem de Doverlândia, é um caminho mais curto Sentido Baliza Baliza pegando a sentido Doverlândia também Chega, porque a gente estava aqui numa cachoeira Que é a cachoeira Salto Paraguaçu E de lá nós viemos aqui, cortando por dentro Rodamos em torno de 70 quilômetros da cachoeira Dá uns 58 a 60 quilômetros da cachoeira aqui Então, acho que é propício Mas o lugar mais certo é Caiapônia, né? Sim Caiapônia, ah tá, falar nisso Deixa eu mandar um abraço aqui para o meu grande amigo, companheiro Que eu tenho um carinho muito grande O Imbilino Você conhece a fera? Rapaz, o bicho é meio parente, eu não sei não Ele é parente seu? Eu acho que é Rapaz, o Hugo Caiapônia, cara Faz um filme excelente, um cara extraordinário Tira o chapéu para o Hugo Caiapônia Pela produção que ele tem, das filmagens Cara, é espetacular Eu acho que o Goiás é rico É rico de tudo que você pensar De conhecedores, de inteligência Quer ver, eu vou perguntar aqui Você está formando em que? Está fazendo o que na atualidade, ô Miguel? Hoje eu estou formado em administração E faço letras portuguesas na Universidade Federal de Goiás Na regional de Jataí Eu acho que o Goiás é um filme que 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 é um